Fala galera, seja muito bem-vindos ao canal. Hoje estou trazendo mais uma novidade para vocês, dessa vez da Nike Unit do Shopping SP Market. A loja está com uma promoção bem bacana de 30% de desconto, promoção especial de Natal, e se liga nesse Jordan que eu encontrei aqui, sendo por R$ 559,99, é uma ótima opção. E você que curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like que fortalece demais esse trabalho. Se inscreva no canal para acompanhar mais novidades, e não se esqueçam de ativar o sininho para receber notificações de vídeos como esse. E aqui nos últimos pares, todos os modelos estão saindo com 30% de desconto em cima do valor outlet. Para os fãs da Alie Air Max, encontrei aqui o Air Max 97, saindo por R$ 899,99 e mais 30% de desconto. E aí galera, está curtindo mais essa novidade? Deixe o seu like para fortalecer esse trabalho. Ele é muito importante para eu entender que você está curtindo esse tipo de conteúdo e postar mais conteúdos como este. Aqui nos últimos pares, setor feminino, também encontrei ótimas opções para mulherada. Quer ficar por dentro das novidades das melhores outlets de São Paulo? Se inscreva no canal e acompanhe as novidades semanais. Aqui no canal, toda semana, temos novidades para vocês compararem os preços e realizar a melhor compra. Se liga neste modelinho do Air Max 90, no branquinho básico, saindo por R$ 799,99 e mais 30% de desconto. A galera também pede para mostrar os vestuários da loja e se liga no que você pode encontrar por aqui. Para os fãs de basquete, Neste corredor encontrei ótimas opções. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu encontrei aqui o modelo do Armex SC saindo por R$ 399,99. Tchau, tchau. Aqui na loja vocês também encontram opções para corrida e treino. De volta ao setor da mulherada encontrei ótimas opções aqui nos corredores. Música Se liga neste modelo do Armex 90 All Black saindo por R$ 699,99. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 E é isso galera, muito obrigado por assistir esse vídeo. Gostaria de desejar a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. E até o próximo vídeo. Música Música